Ainda bem que é muito pragmática, né? É um pouco emocionada, desculpa, mas eu estou muito emocionada. Eu quero agradecer em primeiro lugar aqui, num lugar tão maravilhoso. Obrigada, né, governador, de fazer esse evento tão imponente, de uma coisa que todas as mães estavam querendo e falam antes. Então, assim, eu quero agradecer a todos os presentes, a todas as autoridades, e falar que hoje poderia mudar no calendário, esse dia como o dia da esperança, porque nós estamos mais do que alegres. Hoje é o dia da esperança, porque, talvez, se isso estivesse na época da Priscila, na época dessas coisas aqui, na época dos meninos, de meu favor, hoje, muita coisa teria mudado nessas histórias tão tristes. Eu quero falar que o homem todo batalha em medo por essa causa, que eu acho que é a causa mais humanitária. Meu filho durante anos falava pra mim, mãe, eu sou óbvio de pai, mãe, vivo-se. Porque a gente só pensa nisso, hoje está a nossa filha, hoje está o nosso filho, está comendo, está bebendo, está dormindo, está sofrendo violência, é uma coisa tão cruel, porque o cruel é uma coisa tão difícil da gente conviver com ela de novo. Então, assim, eu queria muito que vocês todos agradeçassem essa causa. Eu agradeço muito a todos.